Oi, eu sou a Paula Estefânia e muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal que não é meu, que não é seu, que é nosso! Gente, esse canal é tão nosso, que esses dias eu recebi uma caixinha com tanta coisa de papelaria, tanta coisa fofinha, que eu pensei assim, eu não posso usufruir de tanta fofura sozinho, eu preciso compartilhar com vocês também! E é isso que eu vou fazer hoje! Ai, não tem nada neste mundo que me deixa mais empolgada que uma papelaria! Ele é um parque de diversões pra mim, mas agora a gente pode comprar o quê? Online, né? E quem me mandou essa caixinha foi a fã Papelaria Divertida, e eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque vamos ter um desafio, sabe qual é? Eu vou escolher um desses materiais aqui da caixinha e vou tentar reproduzir com minhas próprias mãos. Então pinta esse botão de gostei, se inscreve no canal e bora começar! É uma caixinha bem pesadinha, gente, parece que tem bastante coisa, deixa eu ver... Tchan, 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 tchan! Ó, liberaram um cupom de desconto pra quem quiser algum desses materiais, vou deixar o link do site deles aqui. E o qual é Paula, sim! Ó, aqui por cima vieram uns estojas, tô necessitado de estojas, gente! Eu tenho muitas canetas que precisam ser guardadas, principalmente quando eu viajo, quando eu tenho que fazer alguma coisa fora do ateliê, que é tanta caneta que tem que levar. Vão ser muito úteis! E são muito fofas, olha esse aqui de cenourinho, ó... Gente, eu já fiz um parecido com esse, só que em formato de banana. Quem é seguidor raiz vai lembrar, eu fiz de silicone, igualzinho, com a mesma texturinha gostosinha, assim, de apertar, ó... Lindo pra colocar pouquinho material, é ótimo. Deixa eu ver o outro aqui. Ai, é como se fosse uma embalagenzinha de pasta de dente, né? Eu acho, deixa eu ver. Ai, a tampinha, o apontador, gente, que coisa mais linda! Como eu não tive essa ideia antes! Muito legal, muito criativo. Ó, aqui dentro eu guardo os lapisinhos e aqui faz a ponta no seu lápis. E temos mais um, ó... Ele é bem bonitão, bem sereístico, aquele metalizadozinho, né, que quando bate a luz ele fica brilhando. Gostei, estou precisando arrumar um curso pra voltar a estudar pra usar essas coisas lindas. Claro que eu não vou usar tudo, né, gente? O que eu não uso aqui nesse ateliê, eu coloco pra doação. E vamos para o próximo! Aqui temos um... Que isso? Que isso? Deixa eu ver, tá como é chinesa, então... Ah, tá, tem uma parte aqui que é em inglês. Correction tape! Então eu acho que é um corretivo, né? Como é que abre isso? Ah! Que legal! E deixa eu testar. Esses estudantes de hoje em dia têm uma molezinha. É Google, é corretivo que não precisa ficar soprando, ó, uma hora até o negócio secar pra poder escrever em cima. É como mágica. E o simples toque e o erro desaparece. Agora, deixa eu ver... O que é isso? Ai, que legal, gente! Quem estuda medicina, quem trabalha com isso, vai pirar essas canetas. Eu vou dar de presente pra minha mãe, pro meu irmão, que eles são veterinários, eles vão gostar muito. Tudo bem que isso aqui é osso de gente, né? Mas tudo bem. Então, aqui tem um conjuntinho com vários tipos de ossos do corpo humano. Eu só não sei qual é qual... Ah, esse aqui eu sei. Esse aqui é a coluna vertebral, certo? É o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, né? Esse é o braço? Não. Esse é o braço? Não. Esse é o braço? Ah. E tem esse ligamentinho aqui? Ai, gente, tem dois ossos aqui, gente. Não sei o que é. Bom, já temos aqui da coluna, do fêmur, do braço. Então, qual osso que falta? Esse aqui. Então, esse aqui é de cavalo e esse aqui é de cachorro. Se você fala, me conta aqui nos comentários. Vamos lá, que eu estou empolgadíssima pra continuar vendo o que tem aqui. Ah, não! Esse aqui vai ser o melhor. Dá um close, dá um close aí, produção. Quem inventou isso merece, sei lá, o prêmio Nobel da Criatividade. Isso é muito legal. Muito legal, né? Muito bom, cara. Vamos pra... Quê? Saiu! Pronto, absolutamente nada aconteceu aqui com os próximos. Ai, aqui tem umas pecinhas, ó, que parecem de Lego. Oh, que coisa mais linda. Será que é caneta? Deixa eu ver. Deixa eu ver se empilha. Empilha, gente! Monta de verdade. Ai, isso aqui é uma tampinha, ó. Oh, marca texto! Amei! Isso significa quê? Um em cima do outro. Dá pra fazer dois traços. Colocar a tampinha pra dar um espaço maior. E... Talvez isso seja uma boa dica, ou talvez você nunca use isso para nada na sua vida. Mas eu achei muito, muito lindinha e criativa essa ideia. Tchan, 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 tchan. Agora vai na sorte, hein? Várias coisas fofinhas, como uma squishy. A gente nunca viu de tudo nessa vida da gente. Canetas, squishy, que legal! Para ninguém ficar estressado nas aulas de matemática. Gente, nada, na minha época de escola, minha maior dificuldade era a física. Eu nunca fiquei reprovada, nem nada. Mas eu tinha que suar pra conseguir aprender. Então seria uma boa. Uma caneta dessa desestressante nas aulas de física. Ó, temos de sorvete, porquinho, bata de gatinho e de caca. Que coisa que tem gostosa. Tá bom, mamãe, Juju. Eu já falei pra você parar de comer meu chinelo. Ela não consegue se controlar. Vem cá me ajudar, então. Vem. Vem, cavalona. Vem, cavalona. Vem, cavalona. Olha o tamanho desse cachorro, gente. Não tá mais um cartorro, tá virando um cavalo. Então agora é sério, vai. Pega aí. Qual é o próximo? Se você gostou desse, me dá. Me dá. Tá bom, muito obrigada pela sua ajuda. Agora você já pode se retirar e parar de comer meu chinelo, por favor. Juju escolheu essa caneta de cactos. Aliás, tem várias outras coisas de cactos por aqui, ó. Um, dois, três. Tem essas que enchem de cactos também. Ó, essa aqui é uma caneta. E essa aqui é uma lapiseira. Quando aperto aqui a florzinha, ó, sai com grafite. Essa é a mesma caneta. Super lindas. E eu acho que eu já escolhi qual ideia que eu vou reproduzir no final desse vídeo. Vou fazer um unidunio aqui em Escolhão pra dizer de qual que eu vou tentar reproduzir. Tem uma ideia de um pinguê. Ah, acertei, né? Essa aqui, então fica aí. No final do vídeo, hein? Não vai pular, não vai saltar. Ainda tem muitos materiais muito legais aqui dentro. Por exemplo, esse lápis arco-íris. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse lápis arco-íris de forma caseira. Eu fiz com papel e cola. Quem não assistiu, é só clicar aqui. E o mais legal é que quando aponta, gente, a ponta vai formando um arco-íris. É tão lindo que dá pena de jogar fora. Ó, vou apontar aqui pra vocês verem no apontadorzinho do estojo. Tcharam! Ele não é madeira, né? Fica igual uma cebolinha cheia de camadas. É feito com algum material parecido com papel mesmo. Amei. Gente, temos várias canetas aqui, ó. Vou juntar todas as canetas pra mostrar tudo de uma vez. Acho que eu posso escrever toda a história da humanidade. Com essas canetas, ainda vai ter carga. Tcharam! Então, vamos lá. Vamos começar por essas pílulas. Isso, na verdade, não são pílulas. Não é um remédio. É uma caneta, gente. Quando abre assim, ó. Ela desdobra, ela sai. Ela sai muito pra fora. E pronto. Só escrever. Aí, quando não for mais usar, coloca a tampinha. E volta a ser uma pílula. Seguindo essa linha farmacêutica. Temos aqui duas vacinas. Dois seringas, na verdade. Aí, quando quer usar, aperta aqui. Sai a pontinha pra fora. E quando não quer mais, ela volta pra dentro. A gente falando em vacina. Vocês me acompanham no Instagram? Se não acompanha, me segue. Ó, meu perfil é esse aqui. Eu fiz um show pra tomar vacina. Eu tomei, né? Eu me vacinei. Estou vacinada. Pelo menos a primeira dose até agora. E eu tenho medo de agulha, gente. Que é algo que eu saio de mim. Meu coração bate mais forte. Fico com a respiração acelerada. E um negocinho que não era pra doer. Que todo mundo toma lá numa boa. E eu fiz um show. Mais um show. Com vocês, Paula e Stefania, sendo vacinada. Não dói nada. Não é orelhinha. Deixa pra cá. Hã? Calma. Relaxinha. Relaxinha. Foi. E acabou. Abre os ovos. Na verdade, o meu pânico é pré-vacina. É a expectativa, né? Da agulha entrar. Porque na hora que entra, não dói nada. Nada, nada. É um negocinho assim, ó. Me descãozinho. Super suportável. Mas um dia, ou um dia, quem sabe eu vença esse mito. Talvez essa caneta me ajude a superar. Aqui temos canetas para todos os estilos. Temos caneta de sorvetinho. Para os amantes de sobremesas, como eu. Cachorrinho, gente. Olha isso. Coisa mais linda. De cenoura. De cenoura. Opa. De cenoura, para combinar com o meu estojo. Temos uma caneta pente para aquele momento que você está lá, escrevendo. Sua matéria da escola, da faculdade. Passa a mão no seu cabelo. Sua mão fica presa e você precisa tirar. Então você pega o seu pente. E no caso do cabelo cacheado, não vai adiantar. Porque cabelo cacheado não se penteia seco. Mas é uma boa ideia para as vaidosas de plantão. Caneta dobrável, ó. Você puxa ela para cima assim. Ela dobra toda. Faz um quadradinho. Depois volta para o lugar. Caneta chave, que eu achei um charme. Eu amo chaves antigas. E aí provavelmente você vai ouvir piadinhas como... E aí gatinha, me empresta essa chave para eu abrir seu coração? Caneta baby Yoda, que eu já sei até quem vai ser o dono desta linda e maravilhosa caneta. Sim, você mesmo. Linda, né? Essas canetas aqui, elas são muito legais. Porque elas têm ponta dupla. Ou seja, tem uma pontinha que é de uma cor e outra pontinha de outra. Então quando você escreve, parece que você está usando duas canetas. Uma do lado da outra. Muito legal para quem gosta de fazer cadernos decorados. Essa aqui que tem a carga arco-íris. Quando acaba uma cor, começa outra. E caneta detetive, gente. A tinta dela é invisível. Ó, vou escrever qualquer coisa aqui. Não está aparecendo. Não dá para ver nada, aparentemente. Mas eu como sou uma boa espiã. Eu tenho a minha lanterna com a única luz capaz de ler esta tinta. Muito incrível, né? Bom, mas vamos lá que ainda temos coisas nessa caixinha. Seguindo a linha de apontadores, copinhos, uma ovelhinha super linda. Esse coraçãozinho partido também é um corretivo igual a laranja. E isso eu estou curiosa para testar. Porque é uma cola em fita. Ou seja, acabou aquela lambança de cola. É só passar assim a fitinha aí. Problema resolvido. Vamos ver se dá certo. Menina, estou passada. Muito eficiente, hein? Fica muito bem colado. Não precisa esperar secar. Muito bom. Aqui tem um conjuntinho de canetas coloridas. Que lindo. São canetas, gente. Metálicas. E a cor é super viva. Tem mais um conjuntinho de canetas aqui. Essa daqui é em forma de balinha, ó. Ai, que linda. Deixa eu ver essa caneta. Tem marca teto. Tem de várias cores. Para se alinhar aquelas partes importantes do seu livro. E deixar ele bem colorido, ó. Também. Duas borrachas. Ó, essa aqui é do Pikachu. E essa é em formato de dado. Vamos ver se eu acerto, ó. O número que vai sair neste dado é o 5. Tem umas réguas aqui bem lindas também, ó. De madeirinha. Essa de patinha e essa de gatinha. Temos mais cenourinha, gente. São clips em formas de cenoura. É muito lindinho. Vamos ver se vai pulver no cabelo. Ah! Eu já tô comendo, hein, não sei. Tem uma cartelinha de emoji. Acho que tem todos eles aqui, ó. São emojis adesivos. E essa fofura, gente. E essa fofura. Me explica, ó. Aqui ele está dormindo. E aqui ele está rodado. Ele é um mini bloquinho de anotações. Muito fofinho. E os últimos itens desta caixinha são post-its, ó. Eu achei muito criativo. Esse aqui é em forma de curativo. E esse em forma de lua. Adoro esses bloquinhos para colocar lembretes, né? Quando eu não posso esquecer de alguma coisa. Mas para mim, no caso, tem que colocar na testa. Do jeito que eu sou. Só assim para lembrar. Deixa eu ver. Acabou! Terminamos o nosso unboxing. E agora que vamos fazer, como prometido. Eu vou tentar reproduzir aqui, com minhas próprias mãos, uma caneta cactus. Parecida com essa. Eu vou usar uma caneta comum. Sem graça, sem vindo, sem amor, sem cor. E um pedacinho de biscuit para modelar até ficar bem parecido. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha, modéstia a parte. Tá difícil saber agora qual que é a comprada e qual que é que eu fiz. O que vocês acham? Esse aqui, o meu cactus ficou mais gordinho, mais bem nutrido. Tá vendo aí, ó? Sem desculpa. Se você não pode comprar materiais como esses agora, dá para fazer em casa também. É só ter um pouquinho de disposição e imaginação. Ah, antes de ir embora, me conta se vocês já estão sabendo do meu kit tie-dye maravilhoso que eu fiz em parceria com a Estrela. Aqui dentro dessa caixinha vem tudo o que você precisa para fazer um tie-dye bem estiloso. Vem uma bolsinha, uma scrunchie, as tintas, luva, elásticos, tudo. Já está vendo nas melhores lojas de brinquedos do Brasil e também pelo site da Estrela. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mua! Beijos de um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E clica nesse vídeo aqui para eu ensinei a fazer uma pantufa de polvim do espolar para vocês ficarem bem quentinhos esse inverno. Tchau!